Pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça, pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Mas pela graça, pela graça Pela graça me libertou Legenda Adriana Zanotto